Hoje, eu, neste momento, lugar e dia, me reconheço a Ti, Senhor Jesus Cristo, como pecadora e peço humildemente o perdão dos meus pecados. Hoje, eu suplico que olhes para mim, Senhor, com Seus olhos cheios de bondade e amor, e convertas toda a escuridão da minha vida em luz radiante. Por favor, Senhor, me lave com o Seu precioso sangue, me cubra com o Seu manto, estenda até mim a Sua poderosa mão e console minha alma, acalme minha inquietação. Eu suplico, Senhor Jesus, tire do meu caminho todos os obstáculos, tanto espirituais como materiais, que bloqueiam e dificultam a minha existência. Senhor, afaste toda a maldade, inveja, dano ou má vontade contra a minha pessoa, contra a minha família, meus bens, ao meu redor, e aumente dia a dia a minha fé em Ti. Me amarro ao Coração Santíssimo de Sua Mãe, a Senhora e Rainha do Céu, minha amada Virgem Maria, para que nada possa me ferir e causar dano. Faça com que a minha vida chegue ao bem-estar, que possa avançar e melhorar no trabalho, que todos os meus empreendimentos sejam bem-sucedidos, que meus investimentos tenham sorte e fortuna. Faça com que a minha vida sentimental seja plena, que eu tenha ao meu lado a pessoa amada e que eu consiga ser correspondida no amor. Me permita alcançar prosperidade, material e ter aquilo que é preciso para viver confortavelmente. Me ajude a realizar os meus sonhos, sobretudo, meu Senhor, conceda-me. Senhor, eu peço, crendo em Sua vontade Santíssima e na Sua infinita misericórdia e sabedoria, hoje eu quero renunciar a todos aquilo que não é digno nem grato perante os Seus olhos e coloco minha confiança no Seu poder, Padre Santo do amor eterno, sabendo que escutas as súplicas sinceras da minha alma e que não me será negada Sua ternura e clemência para solucionar as minhas dificuldades e deficiências. Que assim seja. Amém.